Isso de Covid-19 ou Covid-19 está a afetar não só a mim e todos, todo mundo em geral porque muitas coisas pararam. Ficar em casa, não sei, mais de quatro meses foi um desafio. Ficar em casa só saber se quando regressamos para a África do Sul, isso foi um grande desafio. Eu comecei a trabalhar na África do Sul como mineiro em 2015, substituí meu irmão que perdeu toda a vida. Gosto de trabalhar, de ser como mineiro, porque é daquele trabalho que a família, que se quiser a família, que está lá em casa. Não estamos perto da fronteira em Ressano Garcia para estrear os mineiros moçambicanos que regressam a ficar de sul. Faça isto, depois damos um pequeno feedback ao próprio mineiro sobre os resultados dos exames. Meu filho, né? Meu filho, Kevin, chama-se Kevin. Claro, né? Vou sentir as saudades dele agora que estou a voltar, mas eu prometo de voltar sempre que puder. Se agradecer, ele foi um antes, eu tô indo para o dia a dia. Se você está feliz em casa, eu sei, vou seguir por dia. роз dependendo de uma fronteira. Se você está cubedo em casa, você deve um nascimento a cidade, ou seja, você deve teráeminido para um novo algum tipo de pride, para a mãe. Claro, né? Podeي AV, Deus dir problema, se você não fosse 가격 de 높etry. Pra me verão definitiva, dá para pegar os demais captain.